Leitura da Bíblia por Neuza Baldin Continuação da leitura do livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 11. Este capítulo, o título dele, que já está na gravação anterior, diz O sonho do rei é interpretado por Daniel. O rei Nabucodonosor teve um sonho, Então, ele mandou chamar os adivinhos, os astrólogos, para que interpretasse o sonho que ele teve, só que o rei esqueceu qual foi o sonho. E ele queria que, além deles interpretarem o sonho, o rei queria também que eles dissessem qual foi o sonho que o rei havia tido. Então, como eles não estavam conseguindo interpretar e nem saber que sonho foi esse que o rei tinha sonhado, então você, para entender este capítulo e esta leitura, você ouça até o final. O capítulo 2 e, se possível for, todo o livro de Daniel, que é muito importante. Então, continuando, para você entender, estavam diante do rei Nabucodonosor, os astrólogos e os adivinhos, mas eles não estavam conseguindo. Então, eu vou até repetir o versículo 10, que já está na leitura anterior, que diz assim Então, eles estavam justificando para o rei, que nenhum rei nunca ia exigir isso deles. Continuando, então, o versículo 11 Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então, o rei muito se irou, enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então, Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então, Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então, Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse, Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, Não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltisazar, Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do seu coração. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então você percebe que Daniel está interpretando o sonho que o rei teve. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tus entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiúçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eu parei no versículo 43 do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Na próxima gravação você vai continuar ouvindo esta leitura. Não perca a conclusão deste sonho do rei Nabucodonosor, interpretado pelo servo de Deus, profeta Daniel. Deus te abençoe. Deus te abençoe.